Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Steven Spielberg Porra, eu falei, o que é isso galera? Ninguém me avisa? Como ninguém me avisa um negócio desse? Pode me chamar de bom gigante amigo Ah, não Eu caço sonhos Esse combina com você Até porque o último filme, não sei se foi o último, mas provavelmente o último antes desse O Cavalo de Guerra, meu Deus do céu Mas você fica com vontade de se matar no cinema, no Cavalo de Guerra De tão ruim que é Vem me processar, Steven Spielberg, eu não tô nem aí Bom, vamos lá, o bom gigante amigo O que acontece? É uma história, uma de fantasia Voltada pra um público Infanto, juvenil Mas tem um baita de um roteiro Um bom filme, efeitos de primeira O elenco é muito bom também É muito engraçado E ao mesmo tempo, muito emocionante Muito legal, um filme pra criançada E pra adolescentes E pra adultos, muito bom Vamos lá, sinopse O que acontece? Tem uma menininha lá em Londres Que vive num orfanato Ela é louca por livros Ela lê muito E ela tem insônia Sim, essa menininha louca por livros Insônia Um dia está lá no orfanato Toda lendo E ela tem a silência Que ela fala que 3 horas da manhã É a hora mais trash da madrugada Que é a hora que rola um silêncio absurdo E que coisas estranhas podem acontecer O que acontece? Ela está lá 3 horas da manhã E batata, né bicho? Chamou, chamou Ela ouve um barulho na janela Sai na varanda da janela do orfanato E bicho, ela vê uma mão gigante assim na esquina Pegando um lixo Uma lata de lixo Como se fosse um trequinho de tic-tac E aí o gigante vê que ela viu E aí ferrou Ferrou por quê? Porque ela viu Ela vai contar pra todo mundo agora O que o gigante tem que fazer? Tem que pegar ela E levar ela pro mundo dos gigantes Só que ela descobre Esse gigante é bonzinho, né? É o gigante bonzinho Que ele é o tipo O cara que sofre bullying Ali no país deles Dele, né? Dos gigantes Tem vários outros gigantes E ele é o bonzinho Mas o resto é tudo um bando de ogro Absurdamente ogro Tá escondendo um humano a mim Você tá com medo? Sim Eu não A menina é tão boazinha Tão boazinha Que ela vai inventar um plano maluco Que envolve até a rainha da Inglaterra Pra salvar esse gigante Desses bullies Nada mais inglês, né? Do que salvar os gigantes dos bullies Com a ajuda da rainha da Inglaterra Então é isso O Bom Gigante Amigo Já está em cartaz de cinema De todo o Brasil Um filme bom para crianças Para jovens E para adultos Que ainda conservam O espírito jovem no coração Tá? Porque é um ótimo filme Vamos agora fazer a escala ET A escala ET Por causa de Steve Spielberg Perceba a referência bonita ET 8,2 Maior nota que já dei aqui até agora É a história de uma garota Com muitas aventuras E risadices Tempos difíceis e tempos bons Prenda o ar, cruze os dedos e vamos lá